Pare o que você estiver fazendo, pare o que você estiver fazendo, é hora de informação, não é hora de novelinha, de historinha. Por isso eu vou trazer aqui agora na tela do Cidade Alerta, imagens que mostram segundos antes do acidente. Olha só gente, o carro prata chegando, um carro sai de uma garagem de um prédio lá, não para, essa caçamba inclusive está atrapalhando a visualização, mas o carro não parou, está errado, e aí ele bate no carro prata, quando isso acontece, quem está dirigindo o carro prata, sai ali todo nervoso ou nervosa, e olha só, olha de novo para você ver, são imagens exclusivas, você acompanha só aqui na hora da notícia, no Cidade Alerta, na Record TV Goiás, olha lá, acabou de acontecer a batida, a pessoa na EcoSport às vezes ficou ali nervosa e tudo, e aí sai de maneira muito rápida, a gente só vê o carro virando ali na Jamel Cecílio, e aí é coisa de um, dois segundos para acontecer todo aquele acidente. Ainda bem que ninguém perdeu a vida, pelo menos por enquanto isso não vai acontecer, se Deus quiser. E a DICT, a delegacia que investiga crimes de trânsito, está conduzindo aí essa apuração desse acidente. Por isso, eu converso agora com a delegada Érica Botrel, que está aqui no Cidade Alerta e tem mais informações. Boa noite, doutora, obrigado pela presença aqui. Boa noite. Doutora, como é que é? Vocês estão conduzindo, sei que aconteceu logo agora, é muito recente a preocupação com as vítimas, mas qual que é a condução principal desse caso? Bom, nós vamos instaurar o inquérito policial, né, para investigar, a equipe da DICT já esteve no local, já realizou os levantamentos preliminares, já fizemos as requisições de perícia, a Polícia Técnica Científica vai apontar ali, de acordo com a análise dos vestígios, né, a dinâmica do acidente. Nós temos aí três veículos envolvidos nessa dinâmica, nós temos um terceiro veículo que foi atingido, só danos materiais, aí o retrovisor, né, já na Avenida Jamel Cecílio, e vamos investigar todas as causas desse acidente. Doutora, são várias vítimas, infelizmente, era hora de almoço ali, a gente sabe que é um restaurante, né, digamos que badalado, bacana e tudo, reúne muita gente, e aí, ainda bem que até o momento, e tomara isso não vai acontecer, né, nenhuma vida foi perdida, mas enfim, o trauma é muito grande. De agora a pouco, a gente estava falando com o pessoal da Polícia Técnica Científica, que eles estão fazendo uma segunda análise ali, e queriam verificar se teve questão de falha mecânica. E aí, eu vendo essas imagens, que são trazidas agora, eu acho que parte para outro lado agora, né, não importa tanto a questão da falha mecânica, que a gente viu que tudo se desdobrou ali depois, desse pequeno acidente anterior. Seria isso, doutora? Sim. Agora, essa questão da falha mecânica não diz mais tanto, né? Não, a falha mecânica, ela será investigada, né, a perícia de engenharia forense vai dizer se houve uma pane nesse veículo após esse acidente inicial, né, esse abarramento inicial, e nós vamos aguardar, né, a conclusão da investigação da perícia sobre essa suposta pane no veículo ou sobre as condições de trafegabilidade do veículo. Doutora, a gente costuma noticiar aqui muitos casos onde existe, né, o chamado dólar eventual, quando a pessoa bebe, assume o volante, acontece esse tipo de coisa. Nesse caso, nada disso, né, a senhora parece que fez a que estava dirigindo o carro, passou pelo etilômetro, o teste do bafômetro, não apresentou embriaguez, e dá para ver também que não foi intenção dela, né, fazer com que isso acontecesse. Mas só de analisar essas imagens, o que pode ser colocado dentro da investigação? Deixa de ser crime? Não deixa por conta dela ter saído ali de uma vez, correndo? O que seria? Nós temos que aguardar, né, a finalização do inquérito para fazer essa conclusão sobre a tipicidade penal. A princípio, a delegacia tem trabalhado somente com a investigação de culpa, né, nas modalidades que o Código de Trânsito prevê. Mas dá para ver ali, no mínimo, duas infrações, né, uma infração do carro que estava saindo da garagem e não parou, né, eu não sei se aquela caçamba ali atrapalhando a visão influencia alguma coisa, mas é fato que ele não parou, ele tinha que ter parado, e depois o carro, o segundo carro que acaba entrando no restaurante, que sai ali em alta velocidade e acaba perdendo o controle, né? Sim, nós, a princípio, nós vislumbramos essas duas situações que podem configurar condutas culposas previstas no Código de Trânsito. Então, é a falta do dever de cuidar do objetivo no trânsito, né, o dever de resguardar a segurança viária. E nós temos aí uma situação agravante pelo Código de Trânsito, que é a existência de várias vítimas, né, então nós temos aí, essa situação também será cabamente apurada. Inclusive, por conta de várias pessoas envolvidas, tem outro terceiro carro que foi atingido ali, só o retrovisor dele. Além dessas perícias, né, que estão sendo realizadas, vocês vão ouvir todas as pessoas, inclusive vítimas, quais são as diligências agora até a conclusão do inquérito? Sim, após as providências preliminares de requisição de perícia e coleta de informações iniciais, nós vamos iniciar agora a fase da oitiva das vítimas, dos envolvidos, dos condutores, dos proprietários de veículos atingidos, e nós vamos ir das testemunhas do fato. Quanto que deve ser encerrado esse inquérito? Esse inquérito será encerrado a priori, se não houver fato complexo, né, complicador no curso da investigação, no prazo de 30 dias. Doutora, agora só por curiosidade, pra gente encerrar, se numa questão a gente sabe, né, principalmente tem pessoas ali que não tem aquela frieza ao conduzir um veículo, acontece um acidente como esse, se desespera e tal, se for esse o caso, da pessoa ter passado mal, se desesperado, existe algum atenuante nisso ou não? Sim, isso tudo será avaliado no final, em conjunto, com todos os elementos informativos coligidos. Então, a prova oral, a prova pericial, os exames médicos, tudo isso vai ser analisado e, claro, apresentado ao Ministério Público, que pode avaliar, sim, alguma atenuante ou mesmo excludente, no caso, em apreço. Doutora Érica, muito obrigado pela participação, pela paciência em nos dar tantas explicações, muito obrigado mesmo, eu sei que lá na DICT, vocês estão com muito serviço, e eu falo isso, infelizmente, né, porque o ideal seria que o serviço de vocês abaixasse um pouco, que o nosso trânsito estaria em paz, mas parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá e muito obrigado, Cidade Alerta está sempre de portas abertas, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. Valeu, grande abraço, doutora.